O judô disputas por equipes começou e terminou no mesmo dia. O duro foi começar. Em Atibaia a temperatura era de 4 graus no início da manhã. O jeito foi redobrar o tempo de aquecimento. Ricardo, hoje mais do que nunca o aquecimento é imprescindível. É essencial. Aqui em Atibaia a gente teve uma madrugada de 4 graus. Então é um esporte que não tem muita contusão se você considerar de impacto. Mas hoje realmente precisa de muito aquecimento. Estamos aí treinando as atletas e os atletas já estão no tatame como vocês estão podendo ver. Já em fase de aquecimento já há mais de 20 minutos. Que é muito importante. Ombro, joelho, tornozelo, judô. É muito importante que esteja bem aquecido essas regiões. Só por curiosidade, a falta de aquecimento, o atleta que for iniciar a luta sem aquecimento, nesse período, qual é a consequência para ele? Pode não ser nada. Pode não ter nenhuma. Mas é muito mais arriscado ele entrar sem aquecimento, que os músculos que não foram acionados ainda, ter uma contratura, rompimento muscular ou até mesmo uma fratura. Realmente é muito complicado se você não aquecer muito bem antes. Cada equipe, feminina e masculina, foi composta por sete atletas, dos quais cinco titulares e dois reservas. No judô, Limeira faz parte da primeira divisão, disputa entre as oito cidades melhor colocadas na classificação geral dos jogos. A diferença é que Limeira foi representada apenas por seus próprios atletas. Leônidas, a grande diferença de Limeira, apesar de ela estar na disputa entre as melhores cidades, ela está com os seus próprios atletas. É, nós tivemos, nós temos o apoio da Secretaria de Esportes, né, porém a gente não conseguiu dar uma estruturada da forma que nós queríamos, que é uma reforçar a equipe, mas nós estamos só com atletas limeirenses, né, o pessoal que nós estamos trabalhando já há cinco anos, a base que está chegando, né, e nós temos alguns parceiros, no caso, tem duas atletas de Arthur Nogueira que estão conosco, tem dois meninos de Caraguatatuba que estão conosco também, que estão estudando em Limeira. Nós não contratamos ninguém, tá, nós não estamos gastando, é só com atletas nossos da cidade, que nós estamos trazendo. E também tem três meninos de Piracicaba que lutam por Limeira já há três anos. Hoje as disputas serão por equipes, quais serão as chances de Limeira? Eu vejo dificuldades, por causa das equipes que estão bastante reforçadas, né, Campinas, Americana, Rio Claro, que estão bem fortes, né, além de ser primeira divisão, que isso é sempre forte, né, Mas, assim, nós temos chances, se nós conseguirmos subir na classificação, a gente já consegue pontuação, né, mas acredito em bastante dificuldade hoje. Depois das três primeiras lutas, elas contam as dificuldades. Eu queria que vocês agora relatassem pra gente quais foram as dificuldades que vocês encontraram nessas primeiras disputas. Ah, eu senti muita falta de ar, por isso que não consegui, mas elas são fortes, mas eu acho que vai, dá pra ir, dá pra levar. É, bom, elas são bastante fortes, são, acho que, bem pesadas do que eu. A maior dificuldade minha foi o peso mesmo. Eles também. Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram aqui nessas primeiras lutas? Ah, a primeira é não lutar em casa, o frio, tudo, e a gente, a nossa equipe treina duas vezes por semana, a gente tá tentando chegar lá, mas por enquanto ainda vamos batalhando aí. Vampeta conseguiu literalmente derrubar o adversário na terceira luta. Ele precisava mesmo marcar, caso contrário, a equipe perderia. Ele passou, mas na luta seguinte não deu. O Vampeta você até conseguiu ali, até deixar o cara meio lesionado, mas daí não teve jeito depois? Não, é, acontece. A competição pode acontecer de tudo, uma lesão, às vezes ele já até tava lesionado e só contribuiu com a luta. Mas como que a equipe que tem que ganhar, né, não adianta uma luta minha, claro que se tivesse mais ruim ia contribuir, aí no final, mas com certeza agora a gente vai treinar mais e o ano que vem vamos vir mais preparado, né. Agora, Alisson, vocês perderam essa, como funciona, como é agora? Então, agora a gente depende da equipe que ganhou da gente, se eles continuarem ganhando, eles levam a gente pra repescar, então a gente sobe mais uma, provavelmente tenha mais uma luta. A gente depende da equipe que ganhou da gente pra gente tá dando continuidade no campeonato, pra ver qual a classificação que a gente vai ficar daí. Depois de muitas outras lutas durante o dia, as meninas conseguiram o quinto lugar e os homens o oitavo.